Goiás tem quase 40 mil barragens, algumas bem grandes, com aterros de mais de 70 metros de altura. A maior parte sem registro nos órgãos de defesa e meio ambiente, o que gera alguma insegurança. Ou muita insegurança, né? Com a chuvarada dos últimos meses, muitas estão com a água no limite, no que eles chamam de crista da barragem. E algumas nem aguentaram, já desabaram. O que assusta é que tem barragens demais, ainda desconhecidas do poder público. Cada pontinho desses aí no mapa de Goiás corresponde a uma represa. São quase 40 mil. Pouco mais de 10% são regularizadas. O descontrole sobre barragens em Goiás é tão grande que nem as represas dos parques da cidade são cadastradas. Não escapa nem o Lago das Rosas, um cartão postal da cidade com mais de 80 anos. O cadastro no sistema estadual serve também para isso, para que a SEMAD possa orientar os proprietários quanto ao risco que a sua barragem possui. No ano passado, a Secretaria acompanhou 20 barragens com algum risco de rompimento. Duas não resistiram e uma delas levou outras duas quando estourou. Este ano, uma barragem em água fria no entorno de Brasília perdeu parte do aterro e quase vazou tudo. Por sorte, essa fazenda não tinha residência abaixo dessa barragem, mas o dano ambiental foi considerável. Quando estoura, a água leva tudo o que tem para baixo. Tem barragens em cascata, barragens abaixo de outras barragens. Quando uma rompe, a tendência é levar as outras junto. E vai levando tudo o que tem para baixo. Vai levando tudo, vegetação, barragens. Esse caso aqui teve um cavalo aqui que se perdeu aqui na correnteza. Segundo a CEMAD, não há outras represas em risco neste momento em Goiás. E apela aos produtores que cadastrem as barragens pela internet. O empreendedor de barragem que não se cadastrar, não tiver solto o alcoolicenciamento, ele está passível de receber a autuação. O empreendedor de barragem que não se cadastrem as barragens. Obrigado.